Meditação guiada para a cura da doença. Mas antes de falar de doença ou de falar da cura, eu sou a Andresa, o meu canal fala sobre espiritualidade, meditação e autoconhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar como usar a meditação guiada para limpar a tua mente subconsciente e alcançar a cura do seu corpo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, dê o seu like e se fizer sentido para você esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Bom, primeira coisa que você tem que entender, nós criamos a nossa realidade. Sim, essa frase é dura de ouvir. Ah, eu sou o criador da minha realidade. Por isso que muitas pessoas, quando escutam isso, ficam irritadas, falam que é bobagem, porque é desafiador assumir que você criou a realidade que você está vivendo. Mas se você olhar de uma outra forma, você também vai perceber que é libertador você entender que você é o criador da sua realidade. Porque se hoje você está levando uma vida que não gosta, com dificuldade, com a tua saúde prejudicada, com dores, tristeza, se você é o criador da sua realidade, você pode mudar automaticamente isso a partir do momento que você criar uma nova realidade. E como é que se cria uma nova realidade? Expansão de consciência. Exatamente isso. Entendendo aquilo que você não entende. Quando você entende, você usa esse entendimento, esse conhecimento, para criar a realidade que você quer. Então, a doença no teu corpo, o que significa doença? Nada mais do que emoções guardadas, emoções reprimidas. Você fica traindo o seu corpo a todo momento, quando você sente raiva e não expressa. Quando você tem medo e guarda, quando você deixa de ser quem você realmente é, para agradar outras pessoas. Quando você se preocupa com a opinião do próximo. Quando você não faz aquilo que vai de encontro com a missão da tua alma. Você começa a criar a doença no teu corpo. Como que você cria? Através dos teus pensamentos, porque os teus pensamentos geram sentimentos. E essas emoções reprimidas, guardadas, elas vão somatizando e as doenças começam a aparecer. Então, você está criando isso quando você não solta um passado. Quando você está cheio de raiva. Quando você não perdoa. Quando você passa durante o dia reclamando do seu dia, se vitimizando. Quando você não tem nada o que falar e fica falando, especulando da vida das outras pessoas. Ao invés de estar olhando para a sua vida. Quando você escuta aquelas vozes na sua cabeça, que não são suas. Foi de uma programação. Tudo aquilo que você ouviu e sentiu durante toda a sua vida. Mas você não se questiona para saber. Sou eu mesmo? É minha essa voz? Eu sinto assim? Ou estou sendo condicionado por um padrão de pensamento que foi me colocado? A pergunta vai sempre te levar à solução. A pergunta, se questionar de maneira correta, vai te levar à solução. Está me doendo o joelho? Está me doendo a lombar? Estou com dor de cabeça? O que está fazendo com que eu me sinta assim? O que faz uma pessoa sentir dor de cabeça? Orgulho? Vaidade? Não querer ceder? E aonde que ela aprendeu a não ceder? O que ela ouviu? O que ela sentiu? São perguntas. As perguntas te levam às respostas. E se você cria a sua realidade, quando você tiver um sentimento de medo, de tristeza, de insegurança, de dor no seu corpo, você deve questionar. Da onde? Aonde? Da onde que está vindo essas vozes? São minhas? São vozes realmente minhas? Quando você faz essa pergunta, a resposta vem. Você lembra de um fato. O segredo está em limpar a mente subconsciente. E programar. Limpar e programar. Limpar é... Como é que se limpa a mente subconsciente? Trazer para o momento presente, aonde que você aprendeu tal situação. Aonde que você aprendeu a sentir medo. Aonde... Em que situação você sentiu tanta raiva que você reprimiu. Quem que você não está perdoando. Qual o passado, qual o momento do teu passado que você não está soltando e que você está preso. Ao invés de estar construindo uma nova vida, está preso lá no passado. Preso numa lamentação, numa vitimização. Em algo que você não pode mudar mais. Porque o único lugar que você pode mudar a sua vida é aqui no momento presente. Então, quando você se questiona, a resposta vem automaticamente. E hoje aqui, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link. Para você baixar um áudio com uma meditação guiada para a limpeza do subconsciente. Como que você vai limpar? Quando a lembrança de algum momento do teu passado vier à toa. Quando você fizer a meditação, questione. Se você hoje está sentindo... Se você está com alguma doença ou com alguma dor no seu corpo. Intencione na hora da meditação para você lembrar que momento da sua vida, qual é a emoção, qual é o medo. O que você está guardando, que está somatizando? A resposta virá. Se você focar na tua respiração, ficar atento, olhar para você, concentrar a tua mente, silenciar a voz. As respostas vêm. E aí, você já limpou a crença. Por quê? Limpou esse padrão. Se é algo doloroso, perdoa, ressignifica. Porque o perdão é para você. É para você limpar essa energia. E se você é o criador da sua realidade, você tem que entender que hoje, independente de como você está se sentindo, você tem que ser grato pela sua vida, grato pelo seu dia, mudar a sua comunicação. Agradecer pelo corpo que você tem, pela saúde que você tem, mesmo doente. A grande questão é que somos condicionados a reclamar, a se vitimizar. Então, você muda a sua vida quando você quebra esse padrão também. Agradeça por tudo no seu dia. Agradeça por levantar, agradeça por respirar. Contemple a natureza. Agradeça pela cama que você dormiu hoje, pelo trabalho que você tem. Mas eu não gosto. Nesse momento, é o que você tem. Então, comece a agradecer. Porque você só vai sair desse trabalho. Você vai melhorar essa relação se você começar a agradecer hoje. Porque enquanto você está reclamando, você está criando doença. Você está criando falta. E você não está em ressonância com Deus. Deus é abundância. É amor. Foi isso que Cristo veio para nos ensinar. Viva em amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É amor. Mas quando alguém está reclamando, se vitimizando, não está em ressonância com o amor. Então, agradeça hoje pelo seu dia. Agradeça hoje pela sua vida. E deixe os problemas materiais. Deixe os problemas que você não consegue resolver à força. Deus te dá a solução. Se você se conectar com você. Se você silenciar essa voz. Se você limpar a sua mente subconsciente. Você tem todas as respostas que você quer. Simples assim. Porque você é o criador da sua realidade. Então, aqui embaixo. Vou deixar o link para você baixar a meditação. Escute. De forma tranquila. Procure respirar profundamente. E quando as cenas, as imagens, o entendimento vier. Agradeça pelo esse entendimento. Se algo for muito doloroso. Perdoe. Ressignifique. Com certeza. Tudo que aconteceu na sua vida. Que fugiu. Da sua decisão. Está ali em acordo para você crescer. Então, não se vitimize. Não fique com raiva. Perdoe. Ressignifique. Porque tudo tem um motivo para a gente crescer na nossa vida. Nós criamos a nossa realidade. Mas, às vezes, algumas coisas externas surgem. Coisas que não estão dentro da nossa decisão. E aí que está o segredo. Ressignificar e perdoar. Quando você faz isso, você muda a sua energia. E aí você consegue se conectar com o teu centro. Com a tua fonte de energia. Com Deus. Com o Supremo. E aí você começa a criar a vida que você quer. Uma vida de abundância. Uma vida de saúde. Se você gostou desse vídeo, curta aqui e compartilhe com outras pessoas. Se fez sentido para você. E boa meditação. Espero que você goste. Depois deixe aqui embaixo o seu comentário. Como foi a sua meditação? Que insights que você teve? O que fez sentido para você? O que você descobriu? Que hoje você vai mudar e ressignificar a sua vida.